Essa dica que eu vou dar hoje é uma das mais importantes que vocês vão ouvir sobre milhas. Eu sou o André, pai do Aziz Abordo, e a minha principal dica é use as suas milhas. Acumular milhas não é que nem você acumular dinheiro no banco, elas não vão render juros, elas não vão crescer. O importante sempre não é só acumular, mas principalmente usar. Não adianta ficar guardando e depois expirar tudo. Eu estou aqui em Barbados, olha que lugar maravilhoso esse. E se você deixar as suas milhas espirar ou ficar guardando pra quem sabe numa próxima vez, você não vai ter essas experiências gostosas que você pode ter com a sua família. Eu estou aqui com a minha esposa, com meus filhos, e a gente sempre utiliza nossas milhas. Ah, vai acabar, vai ficar sem nada? Paciência, você junta mais, você acumula mais. Mas se você ficar guardando, pode ser que amanhã você não usou, não trocou, e a viagem que você ia utilizar, que eram 20 mil milhas, pode virar 30 mil milhas, 40 mil milhas, e aí você não conseguiu viajar e perdeu a oportunidade. Então a principal dica que eu dou é, use as suas milhas. Se você gostou dessa dica, curta o nosso canal aqui no YouTube, assine a nossa newsletter, coloque o seu e-mail lá que você vai receber dicas direto no seu e-mail, sempre pra você poder acumular e depois usar suas milhas cada vez mais. Valeu, um abraço e boas viagens!